BUSG, versão brasileira, dubla vídeo São Paulo. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim, me amando um misterioso. Hum, agarro o sonho e vou, eu vou procurar, ligo em frente é meu destino, não importa nunca, coragem eu terei, nada pode me vencer, eu estou sem medo de nada. E eu enfrentarei, me derrotarei, todo aquele que for mal, não descansarei, coragem eu terei, nada pode me vencer, eu estou sem medo de nada, e eu enfrentarei. Eu estou aqui agora, será que alguém pode me acordar, por favor? O que é isso? O que foi isso? Os monstros encrenqueiros estão ficando cada vez mais fortes, eu tenho que ir até lá, eu vi o décimo segundo, o mundo inteiro e depois eu voltei para cá. Agora tenho certeza de que a grande criança que estou procurando está aqui neste mundo, o que tenho que fazer agora é mais uma vez tentar encontrá-la. E é isso o que eu vou fazer. Sou o Buck, sonho em governar o mundo. Você soube que o Spock voltou depois de um longo tempo e mandou um monstro pelos ares ontem. Isso não é demais? Poxa, eu queria ser Spock, eu queria conhecer Spock, eu quero ser uma grande criança. Buck, eu acho bom você calar essa sua boca. Vocês são só garotos. E você também é. Por que os GCs são tão importantes? Eles são apenas caçadores de monstros. É? E por acaso você sabe caçar monstros? Não tenha dúvida. Sabe, vocês podem ter certeza de que eu sei caçar monstros, mas é que eu... Eu não gasto a minha energia numa coisa tão boba como essa. Por quê? Posso saber o que vocês dois estão fazendo? Nós dois estávamos lutando. Mas agora eu acho que já acabou. Então, vocês trouxeram seus deveres de casa. O dever era para escreverem sobre o seu futuro, sonhos e esperanças. Entreguem um por um. Você gostaria de ser o primeiro, Buck? Eu nem preciso escrever isso. Hã? A minha ambição é governar o mundo. Eu serei o soberano do décimo segundo mundo. E vocês todos serão os meus escravos. É isso mesmo. Lá vem ele de novo com essa história. É a mesma história de sempre. Ah, escute aqui, Buck. Eu quero simplesmente saber de seus sonhos, não de sua ambição. Pode sentar agora. Ambição é um sonho também. É verdade, vovó. Finalmente, eu vou me encontrar com o espaço. Eu tenho que ir. Tudo bem, por hoje é só. A propósito, alguns monstros encrenqueiros foram vistos pelas vizinhanças. Cuidado com eles quando voltarem para casa. Nós ficaremos bem. O espaço vai nos proteger, professora. Talvez você tenha razão. Spock está de volta agora. Vocês lembram que número ligar? Se algo acontecer, façam uma ligação na mesma hora. Porque assim, com certeza, a grande criança virá em ajuda a vocês. Sim, senhor! Sejam ilustres como a grande criança. Está bem, pessoal? Grande criança. Grande criança, uma ova. O que foi isso? Oh, não! É um monstro encrenqueiro! Droga! Ele ainda está me procurando. Se alguma coisa acontecer, façam uma ligação na mesma hora. Eu vou ligar. Se sou eu que vou governar o mundo, eu não posso pedir ajuda aos outros. Eu sei me cuidar. Pode vir! Essa foi por pouco. O drop costuma jogar um ácido muito forte quando ele explode. Estou surpreso de um monstro poderoso como esse chegar tão perto da cidade. O veneno do despertar chegou até aqui. Ei! Quem é você? Me diga. Sou Spock, a grande criança do primeiro mundo. É. Grande criança? Você me parece velho demais para ser uma criança. Mal educado. Ei, o que é essa criatura rosa aqui, hein? Isso doeu muito, sabia? Esse aí é o meu espírito, o Jivaki. E o que eu tenho a ver com isso? Ele explode quando abre as mãos. Então tenha cuidado. Por que não me disse isso antes? Mas por que você não fez a ligação? Você sabe o número, não sabe? Eu não liguei de propósito. Para poder realizar o meu sonho. E o meu sonho é dominar o mundo. Então eu não posso utilizar a ajuda de outras pessoas. Eu preciso sempre ser o mais forte. Não ria! Essa foi boa mesmo. E tá tatuando de mim? Só estou dizendo que devia conhecer os seus limites. Fala a boca, você vai ver. Você riu de mim. E depois você também riu do meu sonho. Eu daria a minha vida para governar o mundo. E agora você vai levar uma lição por santuar de mim. Coragem e desespero são dois lados da mesma moeda. Lembre-se disso. Qual é o seu nome? Sou o futuro governante do mundo. Meu nome é Buck. O que foi agora? Pegue isso. É o relógio GC. A prova da grande criança. Buck, a partir de agora você será a grande criança do primeiro mundo. O que? O que você disse? Você acabou de se tornar o meu sucessor. A partir deste momento você será a grande criança. Entendeu? Eu sou... A grande criança? Espera aí. Como é que você pode decidir uma coisa tão importante assim tão facilmente? Não foi nada fácil. Eu demorei muito para encontrá-lo, mas finalmente consegui. Adeus, Givá. A partir de agora, ele cuidará de você. Ei, eu não quero essa coisa estranha. Você não sabe como se trata um espírito. Ei, sai de perto de mim. Ei, eu não quero você. Essa coisa esquisita. Sai de mim, anda. Você deve se achar muito esperto, não é mesmo? Agora você vai ver. Não, não, não. Ah, quer dizer que ele vai explodir toda vez que nos comunicarmos? Jibaki só está procurando mostrar o seu amor por você. Não mostre os dentes! Ótimo, o espírito já ama você. É um bom sinal. Me diz, por que você foi me escolher? Em breve você verá. Escute, Bucky. Não importa que tipo de sonho seja. Se arriscar a sua vida por ele, então é verdadeiro. Somente alguém com uma grande vontade de realizar um sonho pode ser a grande criança. Existem doze grandes crianças no décimo segundo mundo, incluindo você. Se deseja governar o mundo, seja a melhor grande criança. A melhor grande criança? Você teve o seu sonho realizado. Então, a partir de agora, você vai ter que lutar, Bucky. E aí, aonde você vai? Vou ao mundo zero. Não serei mais nem criança e nem adulto. 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 Ao mundo zero? Os monstros do mundo estão ficando fora de controle. O mundo está mudando. Olha, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Veja você mesmo, Bucky. Você tem que agir para tornar o seu sonho realidade. Espera! Vê se não abre mais as mãos desse jeito, tá legal? Mas, e quanto ao título? Ele não passou pra mim Ai, mas que barulho estranho será esse, hein? É uma ligação de socorro? A partir de agora, eu sou uma grande criança Muito bem, Spatz, se é isso que você quer, então é isso que eu vou fazer Eu vou ser a melhor grande criança do mundo Faça outra ligação Ficaremos bem, eu sei que Spatz virá nos salvar Spatz, precisamos da sua ajuda Spatz, socorro Aquele é o Spatz? Aquele não é o Spatz Então quem é? Bucky! Ah, então são vocês O que está fazendo aqui? É o relógio grande criança Esse relógio é de verdade Isso é um espírito? Você é a grande criança, não o Spatz? Fuja logo daqui Vamos embora logo Vou embora Quem foi que cavou esse buraco? Não pode fazer esse trabalho A grande criança Teria cuidado disso? Um segundo Vamos, parem de dizer isso. Eu sou a grande criança agora, então eu tenho que derrotá-lo. Ou então ninguém mais vai fazer isso, eu tenho que conseguir ser o mais forte. O rato Pelicone é um monstro que vive no subsolo. O seu ataque favorito é rolar e ele não costuma sair do chão. Assim que começa a rolar, ele não para. Eu tenho que parar com isso ou então eu não vou conseguir derrotá-lo nunca. Ei, corra na minha direção. O que vai fazer? Eu vou mudar a direção dele, vou tirar ele de perto de vocês. Por acaso sabem por que ele atacou vocês? Eu não sei, a gente só estava brincando e ele apareceu aqui. Não tentaram mexer com ele, tentaram? Claro que não, nós só estávamos jogando futebol. Os monstros do mundo estão ficando fora de controle. Vocês dois, fiquem aqui agora. Ele os localiza e ataca escutando suas vibrações no chão. Bucky? Ei, eu pensei que você não se importasse com os outros. E não me importo mesmo, mas eu aceitei o desafio de espaço e vou ser a melhor grande criança do mundo. Eu vou derrotar esse monstro, eu não vou ser igual a ele. Afinal de contas, eu sou a grande criança. É isso aí! Por que fez isso? Isso é coisa minha, vê se fica fora, esquisito. Toma isso! Esquisito! Você veio da terra, Bucky. Agora vai voltar para ela. Eu venci, eu sou... uma grande criança. Sei, nada mal, Bucky. Você realmente se tornou uma grande criança. Ei, Bucky, você está legal. Ei, Bucky! Grande criança. A única criança no mundo que consegue se comunicar com um espírito, não é mesmo? Bem que eu podia ter derrotado aquele monstro sozinho. Vê se fica fora dos meus assuntos. Tá certo. Eu fico te devendo essa. Obrigado. Ei, não fique envergonhado. Eu só estava tentando ser um pouco educado. Eu vou ser a melhor grande criança, haja o que houver. E depois eu vou realizar a minha ambição de governar esse mundo. Você vai ver. O quê? Fala sério. É sim. Spock não é mais a grande criança do Primas. Espera um pouco aí. Mas quem é esse cara? Qual é o título que ele tem? Eu não sei. Você sabe? Eu não. Então, me diga onde está o Spock agora. Eu não sei. Nem eu. Queria saber que tipo de cara. É o sucessor do Spock. Já não sei se vou ser a mesma depois. Que abraça você. Me sinto envergonhada diante do seu carinho. Você olha pra mim. Eu olho só pra você. As rodas do jardim também já sabem. Eu me calo e caio. No longo beijo. Só quero provar seu amor. Não vou olhar pra trás. Esse amor que eu sinto não vai acabar. Não vai, não vou olhar pra trás. O que eu sinto por você é bom demais. Não vou, não vou, não vou olhar pra trás. Esse amor que eu sinto não vai acabar. Não vai, não vou olhar pra trás. Se eu sinto por você é bom demais. Eu vou, não vou olhar pra trás. Legenda por Sônia Ruberti